A CIDADE NO BRASIL 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 Umbilhou Vai dar uma cavalinha de pau pra finalizar. Caraca de subida, filha da puta! Eu cobrava agora, cobrava uns 30 mil pesos. Que vergonha. O que você tem a dizer, Carla? Que o meu pai judia do carro. Que porra nenhuma, você não sabe de subir morro. Meu pai judia do carro. Não, eu uso o carro do jeito que ele tem que usar pra mim. Tadinha. Mamãe não vai.